Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Para garantir a qualidade da formação dos médicos e reavaliar o ensino nessa área, o Ministério da Educação decidiu suspender a abertura de novos cursos de medicina no Brasil pelos próximos cinco anos. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, depois de se reunir com o presidente Michel Temer e com o Conselho Federal de Medicina. O Brasil tem hoje 302 cursos de medicina, número que dobrou desde 2003. Segundo o Ministério da Educação, essa quantidade é suficiente para atender a população. Mas para manter a qualidade na formação dos médicos, o governo decidiu proibir a abertura de novas faculdades médicas e a expansão de vagas pelos próximos cinco anos. A exceção será para os cursos que foram criados por meio de edital do programa Mais Médicos, a partir de 2014, e os cursos de algumas universidades federais que já estão em fase de implantação. Daqui por diante, nós teremos aí uma parada e respeitando aquilo que vai ser planejado e deliberado por um grupo de trabalho, nós teremos um horizonte para que a formação médica no Brasil passe por uma avaliação completa e uma adequação, tendo em vista a necessidade da população de um lado e, de outra parte, também o zelo com relação à formação médica. Outra decisão do Ministério determina que as faculdades estaduais e municipais também sigam a moratória na criação de cursos de medicina. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o país tem 454 mil médicos cadastrados nos órgãos de classe. As universidades e faculdades médicas têm hoje cerca de 31 mil vagas de graduação e aquelas mal avaliadas são suspensas pelo MEC. Apesar de considerar que a qualidade dos cursos de medicina está acima de outras profissões, o Ministério também entende que é preciso passar por readequações. Nessa reorientação, nós estamos colocando, indicando para que as faculdades e as escolas que assim ofertam as universidades e os centros universitários possam ter uma reorientação do seu currículo, da sua formação e, ao mesmo tempo, indicando também as questões que ocorrem no mundo afora em relação à acreditação, em relação ao relacionamento aluno-professor e as matérias e as disciplinas que refletem no campo de prática que a própria lei dos mais médicos também indicam para serem feitas. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi entregue ao Conselho Nacional de Educação que agora vai abrir espaço para que a população possa opinar sobre a proposta. Com as mudanças, o governo quer reduzir a evasão escolar e aumentar a qualidade do ensino no país. Aumentar o interesse e a participação dos alunos no ensino médio sem comprometer a formação desses estudantes. Essa é a proposta que a Base Nacional Comum Curricular traz. O documento não estabelece um currículo, mas define o ponto aonde se quer chegar e serve também como referência para a formação dos professores e para os livros didáticos. Com isso, o governo pretende diminuir a evasão escolar e dar mais qualidade ao ensino do país. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida e para isso você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil e, ao mesmo tempo, garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai dar espaço para a população opinar sobre a proposta por meio de consultas e audiências públicas. É inovadora, eu acho que para a gente é bastante mudança e a gente acha que todo mundo que trabalha com educação está super ansioso para ver o que ela traz, para ver a gente conseguir começar a desenhar aí o futuro das escolas de ensino médio mesmo, né? Os alunos vão ter matérias obrigatórias, mas vão poder optar por aprofundar os conhecimentos nas áreas que têm mais interesse. E parece que a novidade está agradando os estudantes. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de a gente avançar um pouco mais na educação brasileira em si e atualizar mais um pouco a nossa educação, que antes era baseada basicamente na educação da década de 70 e agora podemos adicionar coisas novas. Acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente avançar em si. A base vai flexibilizar o ensino médio de todo o país, deixando os estados livres para montar a sua grade curricular, obedecendo alguns critérios mínimos. A carga horária vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas. Os alunos devem concluir todo o conteúdo da base, que inclui linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, em no máximo 1.800 horas. As demais horas vão ser utilizadas para o aprofundamento de acordo com a área de interesse do estudante, os chamados itinerários formativos. O governo acredita que, além de aumentar o interesse dos alunos, a base deve melhorar o acesso às universidades. Quando você considera a alternativa de que os jovens podem optar por aprofundar conhecimentos na área que esteja mais casada com o seu projeto de um curso superior, isso vai facilitar a sua vida do ponto de vista de alcançar um curso universitário. E quando a Base Nacional Comum Curricular for aprovada, o Ministério da Educação já anunciou que vai disponibilizar R$ 100 milhões aos estados e municípios. O dinheiro deverá ser usado na formulação e implementação dos novos currículos. A Receita Federal libera a consulta de mais um lote residual de restituição do imposto de renda das pessoas físicas na próxima segunda-feira. São declarações que deixaram a malha fina, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita Federal ou por meio do Receita Fone, no 146. O governo federal lançou uma iniciativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa reúne uma série de ações para a adaptação das cidades às necessidades destes brasileiros. Essa iniciativa é importante porque hoje mais de 24 milhões de brasileiros já têm mais de 61 anos. Uma das prioridades da Estratégia é o combate à violência e ao abuso financeiro, psicológico e físico contra o idoso. Outras iniciativas têm como foco a adaptação de residências, as medidas de prevenção de quedas e os cuidados em saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.